Música Corre, foi você que fez essa? Yeah, yeah, yeah De penta pra fora, nós braços é santo, nós somos Tá aquilo eu, nós cola e cobra De penta pra fora, nós posa na foto Máquina, estado, trem, bala, de penta pra fora Nós brota de ronda, cordão brilhando igualzinha a quadrada Certo a libão, sangue da minha quebrada Cê sabe disso, por isso não brota Mais de 10k na minha sola Manda do verme pra vala No e-vitor, na minha mala Vi me bater que tá de ronda Odeado de cachorra de prada Odeado pelo fake, eu sou eu Mais de 10k, bala na minha brilha Na DM, shopping, me interessaram Os rama, ela chama e bala de fuzil Na volta, por volta, golfeu na Mercedes Cordão brilhando, atravessa o fulho Ela tá molhada, que é a cabeça Não tô chato, na volta, escolher o cabelo Sobe de curtir, mas fora nem livro Minha gata guarda nove cor de rosa Não tenho tempo pra sua história Brota aqui mesmo que não desenrola Não tô chato, não tô chato, não tô chato